Ô, velho baixão, você acredita em uma coisa, rapaz? Você acha que compensa morar na praia junto com a Esmirnoufina? Rapaz, você é doido com a Esmirnoufina? Ela não é muito doida da cabeça, não? Diz que ela tem um irmão brabo, o irmão meio chupeto da cabeça. Rapaz, você sabia que eu não tinha pensado nisso, rapaz? O irmão dela é meio louco, né? Mas, quer dizer, uma coisa, o negócio tem que ir mesmo e... Oxe, se der, deu, se não der, não deu. Quem não quer, que lute. Finalmente ele chegou na praia com a Esmirnoufina. Alô, compadre, baixão, rapaz, vem o que o senhor disse. O irmão dessa menina é louco. Eu tô vendo ele aqui, ele vem na praia atrás de mim, rapaz. Ele vem na praia atrás de mim, corre. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini, estou prestes a ir morar na praia. É, molecada. Na verdade, morar na praia é uma palavra muito forte, né? Vamos passar umas férias lá. Eu, a Dani, minha mãe, meu pai, a minha irmãzinha e a priminha da minha irmãzinha, a gente tá indo pra Mariscal, que é uma praia no município de Bombinhas, que fica mais ou menos uns, acho que 50 quilômetros, mais ou menos, pra baixo de Balneário. Se você olhar no mapa assim, Londrina tá aqui, Balneário tá aqui, e Bombinhas tá aqui meio que num braço da terra, assim, meio que entrando dentro do mar. É uma água muito gostosa, uma água muito clarinha. Só que assim, eu não quero apenas ir pra lá. Eu quero ir pra lá, gravar alguns vídeos, só que antes eu quero fazer algum tipo de ciúme pro irmão Chupita, que você disse aí. Você vai fazer ele quebrar seu quarto de novo. Não, Deus o livre. Então, vamos falar pros meninos agora o que que tá acontecendo. Eu quero ver, eu quero falar pro Renato isso, mano, que a gente tá viajando, tipo, essa madrugada, já direto pra praia, e eu vou avisar ele que eu acho que ele nem sabe. Eu vou falar assim, Renato, tamo indo morar junto na praia, eu, sua irmã, minha família, tá? Adeus. Eu acho que eu até sei o que ele vai falar. Apesar que se eu pôr sozinho, ele falou, vai somar, se eu pôr com a irmã dele, ele acha que não vai gostar muito, não. Some, você só pode sumir da hora que você fala da irmã. E agora, né, vai usar mais esse fundo verde aqui. Nós usamos ele agora, nós temos muito a aprender ainda pra poder começar os vídeos de uma maneira mais legal. Se você gostou desse começo, já deixa o like. Não esquece que isso é muito importante pra nós. E é isso, mano, vamos lá, vamos ver o que que tá acontecendo aqui no quarto do Léo. Eu já vou anunciar pros meninos primeiro. Mano, eu tô gostando de ficar aqui. A rapaziada tá colando, ó. Eu tô famoso. É, ainda mais que o negócio de GTA, né, tá tudo conversando sobre o jogo. É muito legal, mano. Pô, agora eu vou ficar um tempinho sem jogar GTA. Por quê? Na verdade, eu vou gravar alguns vídeos pra poder postar à noite. Mas tô indo morar na praia. Morar? Aham. Por que morar? Tô indo morar. Cadê o Renato, Bruno? Não faz ideia, velho. Tô falando que vai morar na praia, esse cara aí. Morar na praia. Nós vamos morar na praia, mano. Vai eu, a Dani, minha mãe, meu pai. Nós vamos morar na roça aí mesmo. Tá tirando o asa branca aqui? Asa branca. Mas por quê? Do nada? Nós vamos morar pra lá, mano. Do nada, o cara vai morar na praia. Verdade, verdade. Você vai morar? Sim. Você é Dani? Sim. Qual praia? E minha mãe e meu pai? Qual cidade? Lógico. Bombinhas. E então você vai levar a Mercedes também lá? Pô, o seu capanga aqui. Ele tá comendo tudo que eu guardo, já. Seu capanga. Seu capanga tá com a primeira tiradeira. Meu Deus, meu Deus, que me ameaçado. Ô, tá com fome ou esse cara, mano? Ficou pra mim, tipo fome. Arran de milho, não. Capanga. Não, é sério. Nós tá indo pra lá, mano. Você é tá indo só? Não, eu tô brincando. Nós tá indo pra ter umas férias. Ô, Bruno, não fala nada pra ele, tá? Ele já foi na conta 1x9, Paulo? É, isso, acorda ele. Não, nós tá indo pra tirar uma série. Só uns dias, um final de semana. Eu vou te acordar e ele falar e não. Cadê? Tá dormindo. Nossa, isso aí vai ser demais. Vamos acordar ele. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que se você acordar e ele falar e não. Se você acordar, ele vai ficar bravo. Fala aí, eu vou morar com a sua irmã. Eu vou morar aí, ó. Não é ideia mesmo. Renato? Vou botar. Olá. Meu dia mais barbú. Tudo bem? Não. Fica assim. Pode te dar uma notícia? Hum, minha irmã tá grávida. Tá pegando. Tá melhor. Só a hora. Eu tô indo morar com ela na praia. Pode ir. Ué? Ela tem bigode. Quando você descobrir, vai ser pior demais. Não tem problema. É sério. Ela puxou a sua barba. Ela tem uma barba de todos. O badá tá diferente, né? Pode ir, né? Pode ir, mano? Pode. Vamos que você já bota o Roma lá no seu quarto. Claro que tá tudo certo. Já tem um novo integrante. Você vai? Você falou? Pra praia. Tomara que a gente fale. Nossa! Vai morar lá. Você vai ser mãe de nada, não, né? Nossa, cara. Quando você chegar do trabalho, assim... Ah, vai estar com o outro lá. Não, mas não é nessa intenção. Não, não, não. Não é trigo. Não, não é nessa intenção. Ela tá indo, tipo, passar umas férias. Eu, sua irmã, minha mãe. A Renan é trouxa, né, Renan? A Renan é, Renan. Tá aqui, ó. Um monte de trouxa aqui, ó. Um trouxa, um trouxa, um trouxa, um trouxa, um trouxa. O quê? Só acho que eu não sei que você tá molhando biscoito. Já que não, né? Minha irmã tá indo, minha mãe, meu pai. Você nunca chapaio bombucu, né? Você só colocou a família no meio pra não dar na cara. O quê? Se você nunca chapaio bombucu, ela dá uma risadinha. Não tem nada a ver. Eu vou te colocar no ensaio aí, é justa. Mas tá bom, viu? Eu posso te reforçar pra não rir. Por quê, será? Não, eu vou deixar vocês em paz. Você tá querendo que eu vá, mano? Aham. O bom é a viagem, Renan, vai fazer isso. Nossa, o boquinha. Não, mas tá bom, mano. Tchau pra vocês. Tchau. Nós joga um GTA de lá, tá bom? Vou colocar a internet na casa lá. É sério, né, amor? Aham. Vai jogar assim. Se você voltar, seu quarto não tá mais aí, tá? Ah, mas tá bom então. Você tá me ajudando agora? Mas você vai ficar pra passar esse tempo? Não, morar mesmo. Ah, vai. Essas coisas tá tudo aí. Você nem vai levar computador. Eu vou ficar jogando GTA no seu computador. Vou criar a conta lá. Tchau. Tô bom te ver. Cara, mas desse jeito que você tá fazendo, parece que não é tonto. Você tá indo embora, velho. Você tem que passar a sério, assim. Fazer isso aí, gente idiota? Não é, velho. Você quer que eu... Que eu... Se eu moro, então? Ah, não é não, mano. Poxa. Ah, eu também não vou não, então. É, tá aí. Não, aí não tem como, né? Ah, você tá indo embora. Mas o fato de nós estar indo pra praia, tipo, no final de semana, é verdade. Eu, Adanho, pai. Eu ficava uns 4, 5 dias. Tá um pouco tempo pra calar. É, então. Mas é ruim nada. E o Jami que tá parecendo... É que ele hoje acordou assim. Parece que ele não tava aquele cara ciumento, né? É que ele já tá acostumando, é muito tempo. É, ó, sei lá, cara. Adanho tá ficando mais tempo com o Cê do que com ele. É. É. Eu tenho que tomar cuidado agora, né? É, ele já tá acostumado. Qualquer momento eu posso estar dormindo aí. Mas tá bom, mano. Hoje... Obrigado por ter botado fogo, né? Hoje nós estamos indo pra praia. Na verdade, essa é a madrugada, né, Diego? É, vai ser agora, daqui a pouco, né? E vamos ver o que vai dar. Não tem nenhuma raiva aqui. É igual o Léo falou. É igual o Léo falou. Não tem como me enganar, né? Falar que eu vou embora e tudo mais. É mais pra tentar te sair nos ciúmes. Só que ele tem ciúmes. Só que ele não mostra quando eu quero. Quando ele quer, aí sim ele mostra que ele tá com ciúmes. Só que quando eu... É como se fosse assim, ó, você que estuda. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Quanto você chama de apelido você, Diego? Caixa d'água. Você fica bravo? Já é. Caixa d'água, caixa d'água. Ai, caixa d'água. Minha touca é ruim. Ai, caixa d'água. Ah, sou mesmo, cabeça, não sei o quê. É. Pronto, capô. Pé de a graça. Ó, o Renato deixa ele, mano. Deixa ele. Então é isso, eu vou deixar o vídeo por aqui. Hoje à noite, segurei a viagem que a gente tá fazendo pra praia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa viagem. Que vamos e voltamos tranquilos, são e salvos. E é isso, mano. Hoje é o vídeo por aqui. Se você gostou, vai deixando o like. Não perca os vídeos da viagem. E é isso. Valeu. Falou. Hum. 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 Hum.